Olá pessoal, Abimão Santos do Movimento de Rua Liberta Pernambuco vem fazer agora uma denúncia de cortar o coração e de deixar você cidadão indignado você está pensando que o governo do estado de Pernambuco só sucateia os hospitais públicos? veja essa denúncia que chegou até a mim de um policial do hospital da PM veja que indiscaso que esse tirano sem coração tem feito com a PM que porcaria, bastou a pena olha, isso é do acompanhante, veja que mergulha deve ter morrido muita gente aqui em corrida olha, tudo rebocado, tudo saiu dos pedaços pinta, joga uma tinta para esconder o mufo a única coisa que tem nervo aqui é o arco selado vem a cama, cheio de ferrugem isso é ferrugem, se tem outra coisa não olha, ferrugem ó, abdão, banho do abdão quem quiser fazer necessidade tem que fazer no saco e jogar no meio da cilha ó, isso é um chão, não é outra coisa não molhado molhado, cheio de fungo, bactéria, nojeira ferrugem, ferrugem que é bom, na cama ó há rumores pessoal de que não tem medicamento em um hospital e o pior de tudo se alguém tiver doente os familiares tem que ir lá fora comprar medicamento que o hospital não tem sabe o que é pior também? pior de saber que se você tiver um dependente é descontado o seu contra-cheque se tiver dois, é descontado o seu contra-cheque três, é descontado o seu contra-cheque aí eu pergunto pra você esse governador de Pernambuco tem coração? eu pergunto pra você o que esse governador merece? por quê? a polícia militar se você passar da casa dele de noite tá lá fazendo segurança a ele do lado dele lutando pela vida dele cadê ele lutar pela vida dos policiais? tá na hora de denunciar tá na hora de abrir a boca eles não podem falar mas a Bimaelso Santos pode e não tem que indicar o governador porque eu sou homem, rapaz o clima countries também tem que indicar o guarda eu não tenho nada eu estou eu estou